Mais ou menos, uns 14 anos mais ou menos Qual rádio aqui? Bom, eu trabalhei na área de comunicação Love Time, mensagens, arte emocional Mensagens ao vivo, pegamos a pessoa amada de surpresa Se eu fosse mandar uma mensagem pra uma gata aqui de Tocantins Faço mim as suas palavras, como você falaria? Bom, conhecendo ela nesse exato momento, eu falaria a seguinte mensagem No doce instante da vida, você me apareceu Bastou um sorriso e um olhar para despertar em meu coração o sentimento profundo Sem querer fui chegando, sem perceber fui entrando E de repente, eu, Daniel, me vi em você Senti que entre nós, senti que entre nós poderia existir algo profundo Algo que eu tinha certeza que não era apenas amizade Algo que eu tinha certeza que não era apenas afeição E sim um sentimento maior Um sentimento que despertou em mim, Daniel A curiosidade de te conhecer melhor Ô caboclo duro Parabéns, parabéns, parabéns Obrigado por ter vindo Você é daqui mesmo, nascido aqui? Não, eu sou nordestino, mas sou araguaína, de coração Valeu, obrigado pela presença aí Como que é seu nome? Elton